Muita gente fala quando eu tiro um ou outro jogador, fala que eu tô poupando. Eu volto a repetir, eu não poupei nenhum jogador até hoje. A única vez que eu poupei foi contra o ABC pela Copa do Brasil. Depois nós temos ganho aqui no Maracanã de 6 a 0. Hoje, para os cornetinhos ali fora, que gostam de tu montou aqui dentro, hoje a gente tá pagando pelo Bruno Henrique. Porque nós colocamos o Bruno Henrique quando ele deveria ter sido poupado. Ele vinha se queixando muito do adutor dele. Nós colocamos ele pra jogar, justamente pra mostrar que nós não estávamos poupando. E estourou, machucou. O Pedro estava com dores muito fortes no joelho. Levamos ele pra jogar contra o Atlético Paranense. A gente sabia da necessidade, que a gente precisa muito do Pedro também. Mas nós estávamos correndo o risco de colocar o Pedro em campo. O Pedro jogou 15, 20 minutos. Agravou a lesão dele. Então, amanhã e depois, as pessoas vão achar que a gente tá poupando jogadores. Nós estamos perdendo jogadores, justamente pra colocá-los em campo. Mas as pessoas não querem saber disso.